A gripe sazonal ou influenza é uma infecção viral que se espalha com facilidade e muito rápido. Existem três tipos conhecidos como A, B e C. O tipo A é o mais perigoso e o tipo C é facilmente confundido com um resfriado comum. Quando uma pessoa infectada tosse, as gotas de saliva contaminadas se espalham no ar. Qualquer pessoa próxima é exposta ao vírus, que também pode ser transmitido por contato físico. Os sintomas são febre alta, dor na cabeça e garganta, nariz escorrendo, tosse, dores musculares e nas articulações e muito cansaço. A maioria das pessoas se recupera em uma semana, mas a gripe pode levar a complicações graves. Idosos, crianças pequenas, grávidas e pessoas com certas doenças crônicas fazem parte do grupo de risco. A temporada de gripe no Brasil acontece entre abril e outubro. O vírus causa por ano entre 250 e 500 mil mortes em todo o mundo. Ações simples como lavar as mãos e cobrir a boca ao tossir ajudam a prevenir a contaminação. Mas a forma mais eficaz de prevenção é a vacinação anual. Ações simples como ação. Abertura